Olá, sejam bem-vindos ao programa Esporte Capixaba desta sexta-feira, 28 de fevereiro, finalzinho do mês. Vamos aos destaques inicial do nosso companheiro Jorge Bueri, quase final do mês, né Jorge? Verdade, Márcio Laporte, muito boa tarde a você, o pessoal de casa, obrigado pela crescente audiência do Esporte Capixaba. Ô Márcio, eu diria que é hora da verdade na fase de classificação do Capixabão 2020, porque tem time lutando para se classificar, mas tem dois times grandes do sul do estado que vão brigar para não cair também. Daqui a pouco toda a rodada do Capixabão e os palpites da equipe do Esporte Capixaba. Agora o boa tarde do nosso amigo Humberto Gomes, boa tarde Humberto Gomes, Viva o Esporte! Fala Laporte, Viva o Esporte! Olá você, torcedor, ligado no nosso AC, eu quero falar do clássico do final de semana, amanhã tem Rio Branco e Vitória. E aí, torcedor, você faria sua apostinha em quem? É isso aí, Humberto Gomes. Hoje presente aqui nos nossos estúdios, o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça e o Roberto. Vamos bater um papo com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta para falarmos de esporte. De volta, vou logo de imediato pegar essa lenda viva do futebol capixaba aqui, o nosso companheiro Jorge Boeri. Expectativa boa para o final de semana, Jorge Boeri, do Capixabão? Sobretudo porque temos o clássico mais antigo do futebol do Espírito Santo, o centenário Virrio, agora Rio Branco e Vitória no Cléber Andrade, neste sábado às 4 da tarde. E o Rio Branco tenta confirmar a sua classificação, que para mim já está praticamente confirmada, diante de um Vitória que vem de uma campanha invicta, com zero ponto perdido, já classificado também. Então será um teste definitivo para os comandados do Ruiz Carpino e a oportunidade do Vitória, quem sabe, provar que vem disputar e lutar pelo título. Para mim o Vitória já é um dos finalistas do Capixabão, viu Marcio? Não só pelos resultados, mas pelo nível de futebol que vem apresentando. E os outros times vão brigar por esta vaga na grande decisão. Humberto Gomes, o que te chama a atenção na sua rodada? O clássico Virrio ou o clássico do Desesperados no sul do estado, Atlético e Itapemirim versus Estrela? Ô Marcio, chama a atenção sim, sabe o que chama a atenção? Chama o Rio Branco recebendo o Vitória, o clássico mais antigo do futebol do Espírito Santo. As duas equipes vêm de Vitória, só que o Rio Branco venceu o Real Noroeste lá dentro, lá no Rochão, simplificando assim. E o Vitória venceu na última quarta-feira. Um duelo que vale, significa muito, porque o Rio Branco vencendo, claro, já está virtualmente classificado, digamos, mas consolida a sua classificação, vai poder sopesar sua equipe até onde chegar, porque afinal de contas o Rio Branco hoje vai pegar o melhor time do campeonato, que é o Vitória. Favorito? Já vou dizendo aqui, não tem. É, rapaz, é o confronto entre Nildo Labesta e Edinho Patada Atômica. Vamos esquentar isso aqui, hein, Luciano? No segundo bloco, o Luciano vai falar sobre isso. É isso aí, Jorge Buera, eu quero saber de você os palpites, a tabela, como é que é agora a rodada decisiva do final de semana. Olho na tela para conferir os jogos do fim de semana. Nós temos aí no sábado o Rio Branco enfrentando o Vitória. Quatro da tarde, estádio Kleber Andrade, melhor gramado do Espírito Santo, um dos melhores do Brasil para receber esse clássico centenário. E já vou deixar meu palpite, um a um. É, rapaz, rapaz. Ele me conectou aqui, quando eu falei que não tem favorito, você mete um a um, Jorge. O Beto Gomes, agora vamos ouvi-lo. Vamos lá, eu vou ficar as duas equipes em excelente fase, né? Dois grandes artilheiros, enfim. O Vitória com o melhor elenco, com o elenco já de um trabalho que já está consolidado. E o Rio Branco crescendo na competição, sobre o comando do técnico Ruiz Carpino, um a um. Mais em cima do mundo possível. Ô, Jorge Buera, eu quero saber de você, Linhares e Real Noroeste. Já imaginou essa zebra passeando lá no Sernambi? Rapaz, o Linhares, ele mais ou menos desmoraliza o campeonato. Quando ele não tem estádio, joga na casa do adversário, mesmo tendo o mando de campo. Mas, como a Federação e os demais clubes aceitam, carne assada para o Real Noroeste, 3x0 Real. Rio Branco de Venda Nova e Serra. Jogão, né, Humberto? Jogão. O Tricolor Serrano vem mostrando uma força no campeonato. É claro que está um pouco abaixo de Vitória, está também um pouco abaixo do Rio Branco também. Só que o Venda Nova em casa é muito forte, tem uma equipe ajeitada, experiente. Em cima do muro de novo? Sei lá, vamos de empate, 2x2? E você, Jorge? 2x1 Rio Branco de Venda Nova. É, rapaz. Agora vamos a São Mateus e Desportiva. São Mateus, vamos conversar com você, Humberto Gomes. São Mateus, que é uma crescente, uma surpresa, e a Desportiva, que também saiu de várias derrotas e hoje só vitórias. Só vitórias. O técnico Marcelinho está de parabéns. Arrancou um empate no Sumaré, 1x1. Um belo jogo. Vai pegar uma equipe forte, a equipe surpresa do campeonato. Vamos lá de 1x0. Vamos lá, 1x0 para a Desportiva. Ô Jorge Boeiro, começa então a definir, né? Quem cai, quem fica. Fala o seu placar, mas começa a definir também, né? 2x2 São Mateus e Desportiva. Desportiva vinha numa crescente, até de goleadas. Empatou contra o Estrela, que está mal das pernas. Fiquei meio com o pé atrás contra a Desportiva, por isso jogando fora 2x2 esse jogo contra o São Mateus. O Cristian é uma surpresa para você, já que está fazendo gols e jogando bem na Desportiva? Eu tenho chamado a atenção desse jogador aqui no programa. Ele tem tido boas atuações. Ele vem de trás e consegue chegar com velocidade e finalização. Já marcou o importante e bonito dos gols. Tem categoria. Ele, o Dodô, o Matheus Bidic, o Emerson Jaguinho, que é um lateral que se deixar ele fica correndo 48 horas sem parar. Eles dão dinâmica a esse time da Desportiva, guarnecido por uma zaga de boa estatura. Agora, esse empate lá em Cachoeiro soou como derrota para a Desportiva, que poderia ter vencido e consolidado a classificação. O Buero, sabe o que me chama, Márcio, me chama a atenção na Desportiva? É que o técnico Marcelino estava pressionado, o time não vinha bem. E, de repente, ele consegue ajeitar o time. Ele falou comigo, particularmente, em off. Ele falou, ah, eu sabia que eu estava sendo um pouco pressionado. Ele consegue dar um jeito. Até mesmo porque a Desportiva tem jogadores experientes, como você falou, no setor defensivo. Principalmente, aposta na garotada lá na frente para fazer aquele saçarico danado. Eu acho, eu considero um bom resultado o empate com o Estrela lá no Alto Sumaré. Mesmo a equipe vindo mal, porque o Estrela é o Estrela. Rapaz, o Estrela é de Geraldo, né? Que voltou, é isso mesmo? Geraldo matador. Segunda-feira o jogo? Segunda-feira, Estrela é Atlético de Itapemirim, o Clássico do Sul. O Clássico dos Desesperados, né? Quem perder ali, amigo, praticamente vai para o rebaixamento, Márcio. E não chega à fase de classificação. Ô, Buero, e caso não pinta uma zebra muito grande lá entre Linhares e Real, você acredita que o Linhares já é o primeiro rebaixado, então, da competição? Sem dúvida alguma, o Linhares já é o primeiro rebaixado, o Vitória já é o primeiro classificado e nas próximas três rodadas vamos definir o restante das posições. Lembrando ao torcedor que é importantíssimo chegar entre os quatro primeiros, porque fará a próxima fase com o mando de campo, Márcio. É a tua opinião também, Humberto? Esse Linhares já é o primeiro rebaixado? É, isso é uma coisa anunciada já na temporada passada e esperávamos essa situação. E aí você vê como uma praça esportiva faz falta, né? O Linhares é um time de tradição aqui do futebol capixaba, já brilhou na Copa do Brasil, enfim. Perdeu sua praça esportiva, agora fica vagando. Eu tenho séria... eu fico me perguntando aqui até quando o Linhares vai suportar isso? Porque, afinal de contas, jogar lá fora, sair lá de Linhares para vir aqui para Vitória é custo. E eu acho que o Vitória... que o... perdão, Vitória não, que o Linhares tem seus dias contados. Na minha opinião, quando o Vitória... aliás, quando o Linhares construiu um estádio próprio em Linhares. Jorge Boeris, seu destaque para o segundo tempo do esporte capixaba. Alô, torcida capa preta no segundo bloco. Tem Brancão aqui com a entrevista de estúdio com Roberto, o jogador, e o presidente Luciano Mendonça, falando sobre as facilidades para você comparecer ao Clássico Centenário de amanhã. Humberto Gomes, seu destaque final. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço, Laporte. Valeu, torcedor. Até segunda-feira na nossa resenha. Eu fui. É isso aí. No segundo bloco temos a presença, então, de Luciano Mendonça e Roberto Brancão, aqui no Esporte Capixaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.